Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje nós gostaríamos de falar com você sobre as estratégias políticas do governo do Estado, da oposição aqui no Estado do Piauí, para as eleições de 2022, porque eu considero totalmente esclarecido esse movimento que está sendo realizado, principalmente pelo Palácio de Karnak, para fomentar várias candidaturas, como se fosse um cartel. Vamos ser bem objetivos, porque o que é a formação de um cartel? É a junção de determinados esforços para praticar um ato que não é considerado lícito dentro do sistema vigente, já que nós estamos falando de eleições dentro do sistema eleitoral vigente. Mas antes, para a gente poder compreender direitinho o que é que eu estou querendo dizer com o cartel, com estratégias para eleições futuras, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações do sino e deixasse comentários dizendo o que é que você acha dos temas que nós estamos desenvolvendo aqui no canal, deixando sugestões para vídeos futuros e, principalmente, ajudando a impulsionar através do compartilhamento com amigos, com familiares e com admiradores, para que a gente possa ganhar mais visualizações. Eu devo informar aos nobres amigos e internautas que nos assistem cotidianamente que o canal não tem outro faturamento, outra fonte de rendimento que não seja os próprios anúncios do YouTube. Portanto, nós precisamos de mais visualizações, precisamos de mais relevância através do like, do seu gostei que você deixa no nosso vídeo, exatamente para podermos continuar fazendo esse trabalho que eu considero por demais importante que é de esclarecer a nossa população acerca da realidade que vivemos todos aqui no estado do Piauí, na região Nordeste e no Brasil. Sendo assim, vamos ao vídeo de hoje. O governador Wellington Dias montou um leque de candidatos, de vários candidatos em diversos municípios do estado. Vamos começar pela capital Terezina. Em Terezina, existe o candidato que é apoiado pela prefeitura, o professor Kleber Montezuma, do PSDB, e existem vários candidatos que recebem o apoio do governo do estado. Eu vou citar aqui alguns. O doutor Pessoa, do MDB, o candidato do PL, Fábio Abreu, a candidata do PSD, Simone Pereira, e o candidato do próprio PT, que é o candidato do partido do governador, o deputado estadual e ex-secretário de cultura do estado do Piauí. Aliás, quando ele fala de cultura, ele diz que revolucionou a cultura do estado por conta de obras físicas. O secretário de cultura não trabalha com obras físicas. Quem trabalha com obras físicas é a secretaria de infraestrutura no Piauí, ou então de obras. No Piauí, nós temos praticamente todas as secretarias, e até a secretaria de estado da educação fazendo calçamento. Isso é deplorável, isso é um ato ilícito, é outra irregularidade patrocinada pelo governo do Piauí. Emendas de vaquejadas, emendas que são colocadas por deputados estaduais, transitam pela secretaria de cultura do estado, e são despejadas, são desaguadas, em eventos de vaquejadas no interior do estado. A secretaria de cultura é utilizada para fazer uma espécie de lavagem, entre aspas, do dinheiro público que se quer destinar para esses eventos criminosos de vaquejadas no interior do estado. Bom, mas a temática nossa, só fazendo esse adendo em relação ao candidato Fábio Novo, do PT, a temática nossa é exatamente a estratégia do governador, com vistas à sua eleição para senador. Porque ele monta esse leque de candidaturas, porque ele oferece apoio para vários candidatos. Ele sabe que a grande maioria dos candidatos não se sustenta perante o confronto objetivo, perante o confronto direto. São candidatos que não têm estrutura de argumentação, que não têm propostas, que não têm a credibilidade que o eleitorado requer. Até porque o próprio governo não passa credibilidade e vem se elegendo através do empate das circunstâncias. O que é que eu chamo de empate das circunstâncias? É a estrutura de máquina pública, que já detém entre 30% e 35% dos votos de largada, utilizando-se dessa estrutura com o abuso de poder político e com o abuso de poder econômico, que aí você faz o impacto das circunstâncias, juntando uma coisa e outra para garantir resultados eleitorais cada vez mais dantescos para o nosso Estado e para o nosso povo, colocando o Piauí no fundo do poço, no fundo da lama, no aspecto do desenvolvimento econômico. E isso é uma realidade que pode ser constatada nos números do IBGE, nos números da Fundação Getúlio Varga e de todos os órgãos que possam ser considerados órgãos acreditados na estrutura institucional e não governamental até do Estado brasileiro. Mas, enfim, ele lança 3, 4 candidatos, até 10, tem cidades aí que eu já identifiquei, 6 a 8 candidatos apoiados pelo governo contra um candidato que seja de oposição. Vamos começar por Teresina, que eu já citei os candidatos. Alguns deles, até mesmo os que estão na liderança, deixaram de comparecer aos debates públicos. Então, é sempre importante observar que é uma estratégia que vem sendo utilizada pelo governador já em várias eleições. Em 2004, por exemplo, ele lançou a candidatura do deputado Robert Rios, da deputada Flora Isabel, do ex-deputado falecido Afonso Gil Castelo Branco, todos numa única campanha, com o mesmo objetivo de formação de um grupo político de governo para confrontar o grupo da Prefeitura Municipal, que também, no caso, estava enfrentando aquela campanha eleitoral com a presença do médico Silvio Mendes. Isso foi repetido em 2008, 2012, 2016, só que em 2016, a situação ficou ainda mais complexa e tão complexa que ele teve que renunciar. Ele teve que renunciar de todos os demais para concentrar os esforços na reta final apenas em um candidato, que no caso foi o doutor Pessoa. É importante que se diga, o doutor Pessoa já foi candidato do governo numa eleição passada, que foi a eleição de 2016. A coisa foi feita de maneira informal, foi com, inclusive, a renúncia branca do candidato do PTB, na época que era o jornalista Amadeu Campos, o Amadeus, como se diz, o próprio doutor Pessoa costuma dizer, e de modo que essa estratégia já foi aplicada em outros pleitos, sem que tivesse gerado os resultados esperados. O governador continua repetindo o seu modelo, só que agora a novidade é que ele pretende implementar esse modelo também em nível estadual quando for candidato a senador, fazendo com que esses candidatos que ele apoiou nos municípios e principalmente na capital deem o respaldo necessário para a sua candidatura a senador em 2022. Bom, este é o nosso vídeo de hoje. Gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.